E aí meninas, se quer putaria, vem pro nosso mundo Na arte da putaria, as novinhas se arrepiam Na arte da putaria, as novinhas se arrepiam Vem com labra, vem com supe, que eu quero fazer hoje Vem com labra, vem com supe, que eu quero fazer hoje No brega louco, tô embrasado, água de coco e Red Bull Com as novinhas do lado Peguei uma galega que tinha uma marquinha, levei pra minha casa e começou hoje MC labra, MC supe, moleque da putaria Putaria que nós mesmo não tem hora pra acabar Peguei uma morena, levei pra minha casa e com a tua parede o show vai começar A ruivinha tá chegando, rebolando de montão Enfimou a budinha no brega, estremece o salão Pega a morena, pega a galega, pega a ruivinha e faz a posição E faz a posição Estremece, estremece, estremece o porpozão Estremece, estremece, estremece o salão Estremece, estremece, estremece o porpozão É o labra e o supe, é o labra e o supe, moleque que é pressão Ela abre supe, ela abre supe, moleque que é pressão O moleque que é pressão Na arte da putaria, as novinhas se arrepiam Na arte da putaria, as novinhas se arrepiam Vem com o labra, vem com o supe, que eu quero fazer hoje Num brega louco, tô embrasado Água de coco, este Red Bull, com as novinhas do lado Peguei uma galega que tinha uma marquinha Levei pra minha casa e começou hoje MC labra, MC supe, moleque da putaria Putaria que nós mesmo, não tem hora pra acabar Peguei uma morena, levei pra minha casa Enquanto o parê do show vai começar A ruivinha tá chegando, rebolando de montão Enfimou a budinha no brega, estremece o salão Pega a morena, pega a galega, pega a ruivinha E faz a posição, e faz a posição Estremece, estremece, estremece o povozão Estremece, estremece, estremece o salão Estremece, estremece, estremece o povozão É o labra e o supe, é o labra e o supe Os moleque que é pressão Os moleque que é pressão Ela abre supe, ela abre supe os moleque Que é pressão, moleque que é pressão Viva, viva a putaria Já contagiou o mundo Na porra do bagulho É D.L. Estúdio Na porra do bagulho É D.L. Estúdio You know what to do with that big fat boy